Olá gente, mais uma receita, tá? Essas receitas são de uma ideia, eu conversando com a minha amiga no WhatsApp, Cleodimar, e eu falei que ia fazer um sabão para ela, ela também tem umas receitas de uns sabões e eu pedi a autorização a ela, ela me deu e eu vou fazer, tá? É Cleodimar o nome dela, minha amiga. Então eu tenho vontade muito grande de fazer sabão na tonalidade verde, azul, mas assim sem ter necessidade de colocar corante. Eu sei que a mamona, né, ela todos dizem ser uma planta venenosa, sei também que através daquelas sementes que se faz o óleo de rícino, que a gente pode passar no cabelo, para a queda do cabelo, que se faz laxante também, né? E também eu andei pesquisando e vi que também não tem só a parte negativa, tem a parte positiva também. E aí se vocês quiserem tirar dúvida comigo, só tirar nos comentários, tá? Ah, mas a minha intenção aqui maior, vem que eu vou colocar bastante folhas, tá? Eu tenho umas aqui, ainda estão até úmidas ainda, não sei caro, eu lavei, botei no sol, ó. Estão úmidas, tá vendo? A minha intenção é tirar a cor. Eu não sei se o nome que se dá, é clorofila, é isso? Eu não sei, eu não sei o resto, se eu tiver errado, que me corrijam. Então a minha intenção é essa. Então por isso eu vou botar bastante folhas e um pouquinho só de água, tá? Eu tenho o fixador que eu comprei, para poder ver se consigo fixar a cor. E tem o alecrim que também é, né, um conservante. Então eu vou colocar, tá? Vou fazer somente com dois litros de óleo. E vou começar a bater aqui agora com duzentos ml de água, porque eu quero bem pouca água, porém um sumo eu quero tirar bastante. Mas vamos ver como é que vai ficar. Então eu vou assim, ó, no mãozão mesmo. Eu vou, ó, fazer isso aqui, ó. Botar aqui. Vou, tô com a faca aqui. Mas eu vou no mãozão mesmo. Entendeu? Então ali no outro terreno, no meu terreno, tem vários. Então qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Pede mamona, da onde é feito, das sementes, é feito o óleo de rícino. Para quem não sabia, fique sabendo, tá? E não tem só, todo mundo diz que é veneno. Não tem. Tem que saber usar, tá? Você tem que saber como usar. Também não vai sair pegando e usando de qualquer maneira. Eu aqui vou fazer um sabão, no qual eu sei que não vai fazer mal, tá? Eu não sou doida de botar receita, para fazer mal a um outro ser humano igual a mim. O mesmo valor que eu. Tão importante quanto eu. Mal que não quero para mim, não quero para os outros. Então, eu nem contei quantas cores. Eu sei que lotou. E agora eu vou colocar a água, tá? E vou bater. Deixa eu pegar, porque eu não peguei. Porque estava ocupada aqui a mesa, tá? E eu quero mostrar, gente, a vocês. Apesar de que eu não colei, mas a minha pastinha. Lembra que eu fiz? Olha, eu coloquei no potinho, então é assim que eu coloco. Eu ainda não colei aqui. Mas vê como é que fica bonitinho. Assim vocês podem colocar. Entendeu? A de vocês. Isso aqui é a pasta, ó. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu não quero estragar. Ó, como é que ela tá. Não sei se vocês estão vendo. Aí eu vou colocar lá na loja para vender. Entendeu? Aquela tampinha. Aquela rodelinha que estava aqui em cima. Que a minha filha levou para lá agora. Tá? Então é isso, gente. Aí vocês podem fazer assim. O produto de vocês. Dá um... Um upzinho. Uma levantadazinha. Tá? Então, ó. Vou ajeitar aqui. Que a gente vai começar a bater já já. Vamos dar uma batidinha agora, gente. Para ver se a gente consegue tirar a coloração, né? Vamos pulsar. Eu tinha que colocar de varinha. Mas vamos continuar a pulsar ou botar a batidinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, isso que eu fiz aqui vocês não façam em casa, tá? Eu fiz porque eu já estou acostumada, mas é errado, tá bom? Eu vou terminar de bater, porque a gente já viu que vai demorar um pouquinho, porque eu quero bem pouquinho água, como eu disse, eu quero a coloração, entendeu? Então, eu vou continuar batendo. Já terminei de bater bem, gente. Agora eu vou passar pela peneira, tá? Pra falar a verdade, eu não queria passar pela peneira. Porque eu queria que isso aqui ficasse. E se o caldo for bem pouquinho, eu vou acabar colocando isso aqui mesmo. Ó, vai ficar bem pouquinho, gente. Não vou passar pela peneira, não. Olha lá. Eu vou colocar tudo isso mesmo. Por isso que é bom fazer ao viver a cores, porque aí vocês... Tem que bater bem, gente. Vocês estão vendo, né? Bem, 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 ó. Nada de pedacinho de folha, nada disso. Vou pegar essa outra colher aqui. Troquei. Porque eu fiquei com medo de manchar para a mochada. Se lembra, tem aqui, mas eu não vou tirar, não. Agora eu vou colocar aqui dentro. 280. Tá? Grama de soda cáustica. 99. Quero que fique o sabão verde, bem verde. Como a gente já viu, ó, já se dissolveu. Vamos colocar o alicrinho mais tarde, tá? Vou tirar o liquidificador daqui, que não vai apagar. Vamos colocar 2 litros de óleo. A batedeira tá ali, se for necessário. Tô pensando em usar ao invés do alicrinho, fixador. E como eu disse, o que eu quero mesmo é a cor. Essa cor bonita, né? Verde. Verde maravilhoso. A mistura ficou com cheiro de amônia, gente. A mistura, ficou cheiro de amônia. Bom, vou pegar a batedeira pra gente antecipar e prolongar a receita, tá? Já pegamos. Já pegamos. Vamos dar início. Ó, tá com cheiro de amônia, gente. Ó, tá com cheiro de amônia. 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 Estou tirando aqui as galinhas que não foram convidadas. Estou tirando aqui as galinhas. Estou tirando aqui as galinhas. Estou tirando aqui as galinhas. então por isso eu vou peneirar, tá? Vamos ver se consigo né, porque é quente e eu tô sozinha aqui, mas eu vou tentar fazer assim ó. Eu também não gosto de ir visitando, sei lá o nome disso, porque a gente mora no meio do mato aqui e eu achei que tinha caído um bichinho. Eu achei melhor falar a verdade pra vocês, porque você só é doida peneirar depois de ter batido e tudo. Não, mas eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Isso é o que eu sempre costumo colocar no meu status. Vocês estão vendo a pontinha branca lá, o bichinho que caiu. Quer fazer no gelo? Não. Ó, o que eu falei sobre não deixar ele ficar muito grosso, porque aí não fica bonitinho no tabuleirozinho, na bandeja, tá? Agora vamos aguardar. E vocês nem pra me avisar, né? A gente tava esquecendo, tinha uma coisinha, né? Mas só que dessa vez eu deixei pra enfeitar o alicrinho, tá? Ao invés de ficar bem por cima, enfeitando. Tá bom? Deixa eu misturar, né? Não. Eu nunca tive muito jeito assim pra embelezar, pra ajeitar a casa. Sempre procurei ajuda de cursos, livros. Gente, só o crochê aqui não. Porque crochê eu levo outro assim. Aí eu faço, mas eu faço pra minha casa. Tapete, cortina, tá bom. Tá? Então ficou o nosso sabãozinho, ficou assim. Vou aproximar pra vocês darem uma olhada melhor. Vamos lá. Isso. Tá? Vamos ver em quantas horas ele seca. Então esse é nosso sabão de folha de mamona. Mamona, não mamão. Mamona com alecrim, tá bom? Beijão. Até daqui a pouquinho. Gente, olha como é que o sabão ficou lindo. Em algumas horas depois que eu fiz, ó, já tá em ponto de corte. Eu vou cortar agora, tá? Vocês vão ver aqui. Eu vou tentar não cortar torto, ó. Se eu deixar um pouquinho mais... Opa! O mamão só fica difícil. Bom, pelo menos vocês viram. Saiu torto. Tá? Vou continuar cortando. Olá, gente. Boa tarde. Tô vindo aqui pra poder mostrar o resultado do sabão de folha de mamona com alecrim, tá? Eu tinha gravado uma parte, eu cortando ele passo a passo, mas acabei de apagar agora. Na minha inteligência, acabei de apagar. Mas ele ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Ó. Eu vou rastar aqui. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Por dentro ainda ele tem que secar. Mas não preciso nem mostrar, nem dizer que ele ficou maravilhoso. Maravilhoso. Parece até de abacate. Falando nisso, gente, eu vou fazer de abacate também, tá? Porque me pediram. Vou ver as propriedades dele. Já fiquem sabendo, já. Vou ser conhecida como Andréia, a que faz as receitas mais inusitadas. Opa. E ela já me furei com essa faca agora um pouco. Na perna. Baixei o braço, tava segurando ela, inteligente. E sou entrou na minha perna. Bom. As perguntas agora virão nos comentários, tá? Mas já digo que mamona não é uma coisa pra ser manipulada por qualquer um. Ou por qualquer pessoa. Você tem sempre que consultar um especialista. Deve ser um... Acho que o nome deve ser isso, naturista. Não sei como é que se dá o nome. Aquela pessoal que trabalha com manipulação, que sabe manipular isso aqui melhor. Por quê? Porque a folha, ela serve pra quem tem hemorroidas. Então a pessoa pode fazer mais isso. Aí você tem tudo que consultar um especialista, tá? Então a folha serve pra hemorroida, pra você fazer banho de assento. Mas você tem que saber manipular, tá? É... Também micose também. Eu fiquei sabendo. Micose também. O que que tem mais aqui, gente? Tem muita coisa. Muita propriedade. A semente, vocês sabem que é que faz o óleo de rícino, tá? Porque esse aqui não é de mamão, gente. Isso aqui é de mamona, tá? De mamona. Então o sabão, exatamente, a gente colocou aqui só mesmo porque faz bem a pele. Se faz bem a pele, vai fazer bem as nossas mãos, entendeu? Não vai fazer mal. E é uma coisa diferente. Como eu disse, é uma coisa inusitada. Eu queria fazer um sabão bem verde. Eu já fiz de folha de mamão, que demorou pra caramba pra enrijecer. Essa aqui não. Essa aqui, ó... Uma hora e vinte eu já tava fazendo corte porque a parte superior aqui, ó... Bem rígida, bem rígida mesmo, ó... Tá vendo? A parte do meio que fica assim molezinho um pouquinho. Aí a gente espera mais um tempo. Mas olha que plástica, que coisa bonita. Tá vendo aqui? Tá? Então deu um total de doze barras. Certo, gente? Tirar uma foto bonita pra vocês, tá? Colocar aí na bacia. Foto bonita. Não sei se é assim. Eu acho que é melhor assim, né? A coisa do Alecrim, né? Pra que vocês possam ver. Mas eu queria que ficassem essas barras aqui, ó... São maiores. Eu não sou muito boa pra arrumação, não, gente. Eu confesso. Ih, negócio de... Ai, vamos arrumar. Vamos dar um jeitinho. E pra limpar é comigo mesmo. Vamos lá. Fazer força comigo mesmo. Tô prontíssima. Agora, pra fazer arrumação de casa, essas coisas assim... Meu Jesus! Vai ser atrapalhada assim lá em casa, entendeu? Tá dando aqui pra vocês verem, né? Ó o suplício que tá pra eu poder botar só um sábado em cima do outro. Só eu mesma. Vai sobrar coisa aqui. Vai sobrar. Ó, não disse? Quer sobrar? Ó um aqui, ó. Vai ficar um de palhaço aqui. Vai ficar um de palhaço. Deixa eu reduzir agora um pouquinho pra vocês. Deixa eu ver se consigo reduzir. Só... Então ficou aqui, ó. Que pirâmide. Que coisa, hein? Ui, um fenômeno. Tá, gente? Um beijo bem grande. Tá aí o nosso sabão de mamona. Deu certo, sim. Com alecrim. Tá? E nós vamos tirar todas as dúvidas nos comentários. Não vou ficar tirando dúvida mais no vídeo. Porque estão reclamando que os vídeos estão muito grandes. Tá certo? Corretíssimo. Jesus abençoe vocês. Gente, vou fazer um teste do sabão agora porque ele ainda estava bem molezinho. Tá? Então, uma esponja. Eu gosto de umedecer. Ó, vocês estão vendo aqui, não tem sabão nenhum. Vamos ver aqui se faz mesmo. Espuma, que é o principal, né? Espuma faz. Agora ficou faltando aqui pegar só um minutinho aqui, como sempre, né? Um minutinho assim. Uma coisa simples, básica. Vamos pegar uma coisa suja, né? Cabeça limpa. Foi na pi e peguei, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver por dentro. Vamos ver se funciona mesmo. Encerro pra dar brilho. Não estou lavando com o bom brilho, tá gente? Deixa eu ver como é que tá aí. Se vocês estão vendo. Acho que vocês estão vendo direitinho assim. Deixa eu levantar um pouquinho só mais. Eu vou anifar só um lado pra que vocês possam ver se tem alguma diferença do outro. Gente, eu tô de óculos e eu mesmo não tô enxergando direito aqui o que eu tô fazendo. Dá pra acreditar nesse? Com duas lâmpadas. Com duas lâmpadas. pra ver. Tem... Não estou usando o brilho. Acho que tem pouca água, né? Para poder enxeguar isso tudo. É mesmo? Eu vou pegar mais água Pode ficar a coisa embaçada, né? Vamos ver se vai ficar embaçado Vai Mas deixa o Ronaldinho aqui Tá embaçado Então eu vou pegar a água limpinha agora, tá? Vou deixar de volta rapidinho Pra não manchar a panela, né? Vou deixar sabão na panela mancha Pra quem não sabe Tem que saber Olha, gente Eu fiquei satisfeita Olha Eu não usei bombril Aqui eu não Não fiz nada pra liar Aqui tá um lado Aqui o outro lado fosco O fundo E agora eu vou testar Com uma sujeirinha aqui, ó Tá vendo? Com a minha tolinha Vamos ver se a gente passa aqui Dá uma esfregadinha Pra ver se a gente passa Eu nem sei de que que essa sujeirinha é Vou deixar na minha bolsa Ó, me tinta aqui Ó Fazer espuma Porque o problema é a espuma, né? Ó Vamos ver Tá aqui Agora Ó, tá vendo? Tirou bastante Pra esfregar Não sei o que que é Peguei da bolsa aqui agora Mais pra mim Então, tanto pra lavar a roupa Quanto Agora eu fiquei incomodada Eu não vou mentir Com essa parte aqui Eu queria Queria não Eu vou Que eu não falei muito nesse vídeo Vê se eu passo aqui, ó Vocês sabem que eu gosto de usar o rombrilho, né? Aqui é esponja Não é pra Pra dar brilho É áspera justamente pra tirar aquelas sujeirinhas grudadas Aquelas coisas grudadas que ficam presas aqui Mas eu Fiquei cismadinha um pouquinho Só com isso aqui Vamos ver Que faz espuma, gente Ah, não tem dúvida Porque olha aqui como é que já tá de novo, ó Misericórdia Olha, gente Tá? Pra me limpor Mostrei pra vocês, tá? Eu vou Fazer o que é melhor Eu gosto de fazer as coisas direitinho Eu gosto de abrir a minha panela com o rombril Vou pegar aqui, ó Um pedacinho de rombril Passar aqui no melado Tirar a prova real Não, não fico satisfeito Mas já é que eu não fico E eu não vou cortar vídeo nenhum, não, tá? Vou mostrar vocês mesmo Outra espuma Eu nem questiono nada Não tem o que questionar, gente Ó Olha isso, gente Dá brilho, sim Eu não sei trabalhar com a esponja, não, gente Eu sou meia bocó Tem que ser palha de ácido Tem que ser até tudo assim Tá? Então tá aqui O nosso sabão De folha de mamona Com alecrim Tá? As perguntas que vocês tiverem Lá nos comentários Certo? Então nós já vimos, ó Não mancha a roupa Não deixa nada Não fica A roupa manchada Pode usar à vontade Tá? Ó Já até saiu a benção aqui Graças a Deus Tá até pra brincar Então serve pra arear a panela E pra lavar a roupa, gente Agora branquear Eu não garanto Porque eu não peguei pano branco Pra ver Mas sim que a sujeira aqui, ó Saiu, viu? Saiu Tá bom? Que vocês tenham gostado Assim eu espero Tá? Tchau